Música Mandou pra trás, Tyberson! Gol! Olha o preso do Tyberson, contra-ataque, puxado pelo Anderson Dispara o Tyberson, olha pra ele nas costas do Cirilo que consegue a recuperação Insistiu o Tyberson, olha a cara do gol, choqueou! Fala pro Tyberson, pro Rafael Moura, segurou a jogada, devolveu pro Tyberson, olha a chance! Gol! Fiz uma graça ali, deu uma penteada na bola, rolou pro Tyberson, cabe o tiro, abatido, desviou! Música O lançamento à frente, chega bem o Tyberson, Tyberson faz a finta, balança o copo, pé direito! NOOOOO! NOOOOO! Música 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 Tentou um chute! 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 Tentou um chute!